Agora, maluco Dedamage is real, tá Eu preciso ver se eu tenho que encantar ainda essas porra, né Ferreiro desumilde, a gente faz a forja pra ele E o cara cobra 200k Fazer uma espada, e tudo bem, tudo bem, a gente tá A gente tá Tão podendo E aí, olá, tudo bom, encantamentos Eu quero encantar, não, isso aqui Eu tenho como vender essas, por que eu faço com isso aqui mesmo? Eu tinha alguma coisa que eu fazia com isso Essa é brincadeira, 64k, né Cada encantamento é 64k Meu Deus do céu Eu consegui pagar mais um? Consegui Paguei todos os encantamentos Agora eu tô sem poção, velho Não quero poções, essa aqui, ó Aqui Me vê, isso Sim Ha Damn Não, não vou ter sem pó, rapaziada Eu tenho 35k na mão, cara Que desumilde vocês Que isso, velho A gente saia do meu Deus e a gente fazia, tipo Sei lá, velho Fazia 10k Fazia 5k E tava felizaço Ai, ai Tá Vamos lá Beleza Armadura Marro menos nova Não encantada ainda Acho que na real Agora que eu peguei dano Acho que eu vou priorizar agora Pegar todas as peças de armadura Eu... Eu... Oh, meu Deus do céu Já, meu Deus do céu Escapou um dano ali Eu quase matei o maluco Aí é só pra deixar o cara feliz Oh, oh 786 Agradeço Agradeço Me sinto até jogando um... Que isso? Tô com um item na mão Aí eu tô amoscando pra caralho mesmo, né Vim pra dungeon com item na mão É isso mesmo O que é isso? Delícia Você tá até jogando Monster Hunter já, velho Não sei o que aconteceu que eu peguei Velho, eu vou falar bem a real Eu também era muito de arma Tipo assim, eu odiava arma lerda, velho Odiava arma lerda Não sei o que aconteceu Eu passei por uma transição na minha vida Que eu não... Eu não vi ela acontecendo, velho Eu não vi... Oh, meu Deus do céu Eu não vi ela acontecendo E eu peguei o gosto pelo... Pelo número gigantesco Mas eu sempre fui de tipo Estar mais livre, digamos assim No meu controle, tá ligado? Ou sei o que que houve Ler Outra divisão aconteceu entre os mergulhadores de masmorras originais Separação está clara Separação é distinta De um lado você tem os viciados sem adrenalina Em busca de glória Este grupo se auto-intitula de heróis De outro lado você tem os mercadores Estes responsáveis... Estes responsáveis viram as masmorras como um emprego Menos sobre glória e mais sobre encontrar o item mais valioso E dar o fora dali o mais rápido possível E abrir uma loja na cidade com seus bens à venda Um é possivelmente mais valente que o outro O outro é possivelmente mais inteligente Mas eu vou deixar a conclusão Por sua conta Caralho Que filha da puta Pai Bichinho safadinho Não dá nada aqui Não, não, não Pra mim, pra mim Não pra mim Caralho mesmo, né velho Eu nem vi se aqui tinha... Oh! O meu bichinho caiu Eu nem vi se aqui tinha passagem secreta ou não Se essa parada não brilha de novo Quando eu vou e volto Eu tô lá e fudeu Jesus Fica aí, fica aí Fica aí pra eu conseguir acertar os dois aqui Fica linda Calma, calma Não afunda o item, não afunda Não afunda o item Boa, gurisão Boa, gurisão, vem Vem tudo pro pai Abre Give me E dar Depois eu presto atenção nisso aí Depois a gente organiza Inventa Uh! Let's go Aonde? Aonde? Arma lenta igual a tudo Eu jogo Dark Souls Se o boneco demorar Só jogo Dark Souls Se o boneco demorar dois segundos pra atacar O boneco vai tá tipo Vai tá Como é que é? Oh meu Deus Aí tu Orra O boneco vai tá fitado Pesado O negócio é poise no máximo É impossível de ser interrompido E desce a mão no bicho What the fuck? Ah, tem uma gelainha Me dá esse baú Give me Jesus Eu não suporto a Great Sword e Dark Souls Acho o boneco muito lento pra atacar Cara, eu Tipo assim Eu tenho minha dualidade Eu gosto De arma lerda No Dark Souls Mas Tem boss Cara Com arma lerda Que ele tipo Que ele pede que tu ataque ele Só em horas Muito, muito específicas Tá ligado? Então Cara É um estilo de vida Arma lerda É um estilo de vida Essa até eu achei mentirada Essa até eu achei mentirada Arma lerda É o preço que você paga Pra ter o personagem Mais estiloso possível O Demon's Souls Nas antigas Tinha Quer dizer Nas antigas não Acho que existe isso ainda Mas tinha um altar Onde tinha um É Tipo jogadores que Tão conseguido algum recurso Não lembro se era a própria Almas mesmo Sabe? Tipo Tinha um recurso pra caralho Assim E o primeiro lugar Na época que eu jogava Era um maluco Que tava com duas Fumigrate Sword Uma em cada mão Assim Uh Let's go Let's go Coisa linda Mas pra caralho Era muito engraçado Ele parecia Tá ligado? Acho que era o Brook Não O Bruno Da Da Liga dos quatro Do Pokémon O bicho tipo Só com a calça Assim Rasgada Pá Eu mosquei Eu mosquei Eu podia ter pego Itens Se eu fosse mais paciente Tava só com medo Aqui de baixo Velho Já? Quero enfrentar Já Quero enfrentar Quero enfrentar Maluco Bom hein Essa arma Essa arma dando Esse dano Insano É só alegria Vé High frames What the way Ah 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 Frames de imunidade Melhor coisa Melhor coisa Já inventada O que isso aqui faz? Vai destruir Item Destroy item Na direção A portada E boss Ah mano Então se afasta De mim Oh Uh 110 no hit Humilde 110 no hit Eu confesso Que eu estou meio assustado Agora Neste momento Vou ter que esperar Tu para quieto Caralho 110 é brabo Vé 110 é brabo Ah Larguei o botão Cara De bobo Vai dar Apertado Mas deu Vamos sem poção Não dá nada Nossa poção Só para usar em boss A dungeon é a mesma Toda vez Ou é aleatória Toda vez que entra Aleatória Toda vez que entra Tem dois jeitos De tu sair da dungeon Efetivamente Tem o jeito Que tu sai da dungeon Mesmo Ou tem o jeito Que tu Abre um portal Para fora dela E tu pode continuar Depois Tu só precisa pagar mais Se tu for fazer isso Ô cacete Só precisa pagar mais Se tu for fazer isso Tá ligado Se tu escolher fazer isso Aí a dungeon Tipo Ela permanece Ela permanece Uuuu Mês novos Money Fechou cara Meu Deus A gente tem Uh A gente praticamente Recuperou todo o nosso dinheiro Com um item Um item Um item Um item 79 Ah tá não Porque foi o Tá Essas Isso aqui a gente já viu Que é besteira A gente já viu Que é besteira Então a gente Isso aqui é mais besteira Ainda Então eu vou pegar Isso aqui é mais besteira Ainda Não acredito Tem um item Que é tão barato Uma coisa está clara Essas são as morras E a gente já viu Esse bagulhetes Ô Balzão Destrói a maldição Do item abaixo Vários itens Que destrói a maldição Olha que destruindo Essas maldição Eu não sei Se vai ter Se isso vai me ajudar Muito bem Mas vamos ver Joga tudo pra dentro Tudo pra cá Sobrou dois ali Por causa dessa porra aqui Aqui custa pouco também Qual que é a outra besteira Que custa muito pouco Eu quero levar Isso aqui Essa aqui na real Não preciso ter Eu já tenho várias Já tenho várias Lá no baú de casa O que está valendo Está de boa A gente está tomando Muito dano Então Eu não vou usar O portal agora Por causa que Provavelmente Quando a gente voltar aqui Esse dano Vai estar muito forte Então A gente vai estar Arriscando demais Perder Perder Os nossos itens E eu definitivamente Não quero perder Nossos itens Nesse momento De falta de dinheiro O que eu vou fazer Vai ser literalmente Vender essa porra toda Aqui Caralho Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Meter a facada Nas pessoas Que é isso que a gente faz É isso que a gente faz Vai Vai rapaziada E aí Qual é Show me Me digam Tá bom o preço Tá tão ruim o preço Que deixa eu ficar puto Pra qual Pra o que Pra isso aqui Eu botei Ai eu botei 20 caracadas Eu acho que era pra ter botado 10 caracadas Eu botei o preço errado mesmo Véio Não Isso tá certo Pode reclamar mesmo Pode reclamar mesmo Pode reclamar mesmo Tá certo Tá certo Tá certo Pode reclamar Pode reclamar Ufa Coisa linda Let's go O que vocês querem O que vocês estão pegando Não vi nenhum Plim Ainda Então significa Significa Vai aqui Vai aqui Aqui são São os itens mais besteira Também não Posso botar aqui Vai meu arco inimigo Dá ali Uh Let's go 10 casinhas 10 casinhas Cada um 10 casinhas 10 casinhas Cada um Ladrãozinho 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 Vai cagar o meu negócio Véio O que que tu vai pegar O que que tu vai pegar Onde é que tu tá O que que tu vai pegar Hã O que que tu vai pegar O que que tu vai pegar Hein O que que tu vai cagar Do meu negócio Aqui Poxa Tu vai pegar Esse item Merda ainda Né Porra Nem pra ser Um ladrão Que vai pegar Uma parada Mais massa Não Tu vem Pega um bagulho Só pra me incomodar Nunca vi Nunca vi Pegou Altas Paradas Merda Eu tenho mais alguma coisa Que eu quero botar aqui Pra vender Sobre alta demanda Não né Acho que foda-se E de resto A gente pode vender Demanda normal mesmo Poderia botar Sobre alta demanda Mas daí eu teria que ver Quanto é que era Tipo Quanto é que é o preço base Botar um pouquinho mais alto Eu tô de boa Eu tô de boa Pra isso aí Eu tô de boa Pra isso aí Vou vender as outras Besteirinhas mesmo Vocês saem daqui Cara Não 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 tô aceitando Sai 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 Quando que Darkest Dungeon 2 Vai sair Porra Não sei Eu queria que Amanhã Queria que agora Ia receber a notícia Tipo assim Aí brother Darkest Dungeon tá out Só dá ali Porque eles só fizeram Um teaser Fizeram um teaser Zão monstro E agora maluco Devem tá trabalhando No jogo brabo Não faço ideia Quando Quando vai ser a possibilidade Daquilo ali sair Caralho vocês Vambora Vambora Não 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 aceito Quero saber de vocês Quero saber Quero saber Isso aqui eu não vendi Nenhuma ainda 1600 2000 Poeira isolante Isolamento de som É um bagulho caro Velho Velho Oh meu deus Dei dod Lá pra puta Que pariu E vende isso aqui Nois Tem mais um espacinho vazio Coisa linda Aqui a gente já vendeu Magnetita Tá em alta 800 Pode ser Vai Deu ruim nos outros Não dá nada Não dá Nados Tá de boa Sorrisinho na poeira isolante Feliz Sorrisinho Eu fico feliz Caralho gente Fez 500k já Velho Meu Aí sim Aí eu botei fé pra caralho Porra Aqui não vai vender Por porra nenhuma Né 400 300 Isso aqui é besteira Pra caralho É tipo a besteira Da besteira Da besteira Ih Ih Vou vai Quero os canos Precisando de canos Casa Bota fé Quem é meu arco inimigo O meu arco inimigo É esse velhinho aqui Esse dedo no cu Tá comprando meu negócio Pode ser Eu vou tentar vender Esses bagulhos aqui Só pra dizer que tipo Meu Deus Só pra dizer que a gente Vendeu tudo Vai Até vou ficar do outro lado Não vou ficar do outro lado Do caixa não Vou ficar do outro lado Do caixa Que se vê um ladrãozinho Safado Me foda Velhinho vai comprar O negócio mesmo Aí eu botei fé demais É isso Que fila é essa Que vocês fizeram Vocês fizeram uma fila Que a pessoa que tava na frente Ficou atrás E ela ainda é a velhinha Porra meu Falta de educação do caralho Meu Deus Tá todo mundo Pô caralho Já achei que tava todo mundo No gangbang No produto brabo ali Damn Levar 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 um minériozinho Fazer uma zoeira Pô tem vários caras Caras armadurados Pô brother Desculpa velho Eu tô sem nenhum tipo de arma aqui E eu poder te vender Umas paradas massa Mas eu não acho essas coisas Falta esqueleto nas dungeons Falta esqueleto nas dungeons Falta esqueleto nas dungeons E aí LGS Santos Como é que tá velho Que boinha GG Upload Rapaziada Obrigado Todo mundo Pra fora Obrigado Agradeço Balanço Um ladrãozinho safado Caralho Ferramentas magnéticas 126k 126k nas ferramentas magnéticas Véi Gente Vamos ver se a gente teve o suficiente Pra conseguir aquela armadurinha a mais Véi Let's go Quero Quero obrigado Obrigado querido É isso É isso É isto É isso 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 É isso